Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências, sou mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro comprido um pouco abaixo do ombro, hoje eles estão parcialmente presos, estou usando um jaleco branco, por dentro dele tem uma blusa azul, aqui atrás de mim tem um fundo com a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação, vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências do sexto ano. E antes de tudo, como vocês já sabem, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas, é um prazer enorme para a gente ter vocês aqui conosco, saber que vocês estão aí do outro lado acompanhando, tirando as dúvidas, aprendendo junto com a gente, conversando com os professores e colegas quando chegam na escola, então muito obrigada por estarem aqui novamente. E na aula de hoje nós vamos, eu sei que vocês já sabem o que a gente vai fazer hoje, porque eu sempre coloco lá no primeiro slide qual é o tema da aula, o que a gente vai fazer, mas quem ainda não viu, vamos descobrir juntos agora. Na aula de hoje a gente vai continuar revisando o que a gente aprendeu em ano de 2021, nesse ano letivo de 2021. Na aula anterior a gente revisou uma parte dos conteúdos, na aula de hoje a gente vai continuar essa revisão. Então, vamos lá, começando com a mesma pergunta, vocês lembram o que foi que a gente estudou no ano letivo de 2021? Quem lembra pode contar para mim aqui no chat, pode colocar aqui os assuntos que vocês lembram de ter visto, as coisas que a gente conversou na aula passada, me contem para ver se vocês lembram. Já escreveram? Então, vamos lá. Em 2021 a gente estudou muita coisa, entre elas essas que eu coloquei para vocês na tela, substâncias e misturas, método científico, rochas e minerais, organelas citoplasmáticas, propriedades da matéria, origem e formação do universo, litosfera, hidrosfera e atmosfera, os movimentos da Terra e da Lua, a célula, sistema nervoso, níveis de organização biológica dos seres vivos e muitas outras coisas que não caberiam aí nesse slide. A gente vai ficar o restante do dia listando esses conteúdos que a gente conversou aqui. E hoje a gente vai focar em alguns deles, né? Porque a gente não consegue ver tudo. Na aula passada a gente já estudou nível de organização biológica, a gente viu como é que os seres vivos estão organizados, a gente viu também litosfera, hidrosfera e atmosfera. E na aula de hoje a gente vai falar na célula. Nosso assunto hoje vai ser focado em célula. Então a gente vai estudar. Estudar, vamos revisar, né? Na verdade, porque vocês já viram. A gente vai estudar a célula, do que é que ela é formada, quais são os tipos de células que existem, o que tem ali dentro da célula. Vai ser isso que a gente vai estudar aqui hoje. Vamos lá. Então, a célula, a gente pode dizer que ela é uma unidade microscópica, estrutural e funcional dos seres vivos. E ela é constituída fundamentalmente de três coisas. Material genético, citoplasma e membrana plasmática. Então toda célula vai ter esses três tipos de coisas. Essas células, elas vão estar presentes em todos os seres vivos. A gente só tem uma exceção aí, que é o caso dos vírus. E é justamente por isso que tem toda aquela discussão se eles são seres vivos ou não. Porque os vírus, eles não são formados por célula. Eles têm uma estrutura muito básica, só tem material genético envolvido por uma cápsula de proteína. E por causa disso, tem pesquisadores que falam que eles não são seres vivos, já que a teoria celular diz que todo ser vivo é formado por célula. E já tem outros pesquisadores que falam que eles são seres vivos, sim. Porque quando eles estão dentro de um organismo vivo, eles têm todas as atividades vitais. Então tem toda essa discussão aí que ainda deve durar por muito tempo. Então, esses seres vivos, eles podem ser classificados quanto ao número de células, a gente já viu. Eles podem ser acelulares, que são aqueles que não têm células, como é o caso dos vírus. Eles podem ser unicelulares, quando eles são formados por apenas uma célula, como é o caso das bactérias, dos protozoares, também de alguns fungos e de algumas algas. Eles podem ser pluricelulares, quando eles são formados por várias células e vão formar tecidos verdadeiros, que é o caso dos animais, incluindo a gente, e também das plantas. E além disso, né, além de ser acelular, unicelular e pluricelular, também tem os multicelulares, que são aqueles organismos que são formados por várias células, mas essas células, elas não trabalham de forma integrada. É como se cada uma funcionasse isoladamente. Que é o caso dos fungos, aqueles que a gente consegue ver, tipo cogumelo, champignon, que a gente come. E também das algas, as algas que a gente também consegue ver, as macroscópicas, aquelas que quando a gente vai para a praia, vão lá e agarram na nossa perna. Então, elas são multicelulares. E essas células, elas foram descobertas, né, visualizadas pela primeira vez, na verdade, por um cientista chamado de Robert Hooke. E isso aconteceu lá em 1665. Essa daqui é uma ilustração da época, né, naquela época não existia fotografia ainda. Então, eles desenhavam, ilustravam que eles viam as coisas que aconteciam naquela época. Então, Robert Hooke pegou um pedacinho de cortiça, que é um pedaço de casca de árvore, aquele mesmo material que faz as rolhas do vinho, ele cortou essa cortiça bem fininha e colocou naquele microscópio primitivo que existia ali na época. E mesmo esse microscópio não sendo tão bom, ele já conseguiu identificar algumas coisas. Ele viu essa imagem daqui. Talvez não dê pra vocês verem direito, mas nela tem alguns quadradinhos vazios. E quando o Robert Hooke observou isso a primeira vez, ele fez, nossa, isso parecem pequenas células, né, células que nem aquelas células da prisão, da cadeia. E célula quer dizer compartimento vazio. Então ele pensou, como parecem células, e são células pequenininhas, eu vou dar o nome disso de células. Foi assim que surgiu o nome das células. Só que aquilo que Robert Hooke estava visualizando, na verdade, não era a célula. O que ele estava vendo era o espaço que a célula deixou. Por quê? A madeira, ela tem uma substância que é chamada de lignina. E essa lignina, ela fica impregnada na parede celular das células vegetais. E quando a célula morre, só resta ali aquela parede de lignina. Então o que ele estava vendo era a parede celular. Não estava vendo a célula em si. Então, a forma básica das células é essa. Elas têm que ter citoplasma, material genético e membrana plasmática. O núcleo pode existir, mas ele não está presente em todas as células. Só quem vai ter núcleo são as células que a gente chama de eucarióticas. Vamos começar falando sobre a membrana plasmática. Isso aqui é como se a gente tivesse pego esse desenho aqui, essa linhazinha que delimita a célula, que é a membrana, e tivesse dado um zoom. Ela tem esse aspecto aqui. Então, aqui, essa membrana, ela é uma dupla camada lipídica, ou uma bicamada lipídica. Por quê? Porque são duas, são duas camadinhas. Ela tem essa camada aqui e essa camada de baixo. E essas estruturas que vocês estão vendo, parecendo um contonete ou uma ponta de alfinete, na verdade, são os fosfolipídios, que são gordura. Lipídio é gordura. Então, a camada, a membrana, ela é composta por esses fosfolipídios. Por isso que a gente chama ela de bicamada lipídica. Então, a camada dupla formada por lipídios. E essa membrana, ela tem o que a gente chama de permeabilidade seletiva. O que quer dizer isso? Ela tem algumas aberturas aqui. E por essas aberturas, substâncias podem entrar e podem sair dessa célula. E ela que vai determinar o que entra e sai. Geralmente, as moléculas grandes, elas não conseguem entrar na célula. Ela barra a entrada. Então, ela seleciona quem pode entrar ali naquela célula. Por isso que a gente chama de permeabilidade seletiva. A membrana, ela consegue selecionar quem vai poder entrar nessa célula. O núcleo. Lembrando que ele não está presente em todas as células. Mas o núcleo, ele vai ser uma estrutura que vai proteger o material genético. Que é lá onde está todas as informações genéticas. Nas células eucarióticas, o núcleo está presente, protegendo esse material genético. Nas células procarióticas, esse núcleo não existe. Então, o material genético, ele vai estar solto, disperso no citoplasma. E o citoplasma, ele é uma estrutura que tem um aspecto meio gelatinoso. E ele é formado por água e sais minerais. E é lá nesse citoplasma que vão estar espalhadas as organelas citoplasmáticas. Que são pequenas estruturas que têm funções específicas ali dentro da célula. Como a mitofôndia, o ribossomo, os peroxisomos, complexo gogiense. Então, todas essas estruturas estão aqui espalhadas no citoplasma dessa célula. Essas células, elas podem ser de dois tipos. Procarióticas ou eucarióticas. As células procarióticas, elas são mais simples. Elas só têm basicamente a membrana plasmática. Que é essa linhazinha preta que vocês estão vendo aqui. Ela tem essas bolinhas pretas que são os ribossomos. Que são organelas citoplasmáticas. Ela tem o citoplasma, que está representado por essa parte meio verde. Aqui, parecendo um espaço vazio. O material genético. E ela, além de ter a membrana plasmática, ela também vai ter uma parede celular. Que é como se fosse uma outra camada que tem por fora da membrana. Então, estrutura básica da célula procariótica. Citoplasma, material genético, membrana plasmática, parede celular e ribossomo. Então, essas são as cinco coisas que existem em uma célula procariótica. E, além disso, ela pode também ter flagelo e esses cílios e uns aqui, que também são chamados de fíndrias. Ela pode estar presente ou não. E, justamente por ela ter essa estrutura mais simples, acredita-se que os primeiros seres vivos que existiram aqui no nosso planeta, eles deveriam possuir esse tipo de célula. Que é uma célula mais simples. E a principal característica da célula procariótica é não apresentar núcleo. Não tem uma estrutura protegendo esse material genético. O material genético, ele está exposto, ele está ali, espalhado no citoplasma. E só quem vai ter célula procariótica são as bactérias. Todos os outros seres vivos apresentam células eucarióticas. Agora, vamos entender como é que funcionam essas células eucarióticas. O que é que elas têm? A palavrinha eucariótica quer dizer que elas têm um núcleo. Então, a célula eucariótica, a principal característica é apresentar núcleo. E esse núcleo está ali protegendo o material genético. Só que essas células eucarióticas, elas podem ser de dois tipos. Eucariótica animal e eucariótica vegetal. A célula eucariótica animal, como o nome já está dizendo, ela está presente nos animais e também vai estar presente nos fungos, muitas vezes. Essa célula eucariótica animal, ela vai ter algumas coisas que são específicas dela. Por exemplo, somente a gente encontra centríolo, que é essa estrutura aqui que parece até um finizinho, parece uma bala. Os centríolos, eles são organelas citoplasmáticas que estão envolvidos no processo de divisão celular. E eles só existem nas células eucarióticas animais. Então, essa é uma das coisas. Outra coisa, a forma dessa célula. A célula eucariótica animal, ela tem uma borda irregular, mas ela é meio arredondada. Já as células eucarióticas vegetais, elas formam esses ângulos aqui. Elas não têm a forma irregular. Elas têm uma coisa bem desenhada, bem delimitada e formando ângulos ali. E tem coisas que só existem na célula eucariótica vegetal. Por exemplo, somente a célula eucariótica vegetal vai ter vacúolo contrátil. São esses aqui. Esse vacúolo, ele está relacionado ao equilíbrio de água ali dentro daquela célula. Então, o vacúolo tem essa função e ele só existe na célula eucariótica vegetal. Outra estrutura que somente está presente nas células eucarióticas vegetais é o cloroplasto, ou plastídeo, de uma forma geral. O cloroplasto, ele tem a função de realizar o processo de fotossíntese. Só quem faz fotossíntese são as plantas e as algas. Então, isso só existe nas células eucarióticas vegetais. E, além disso, as células eucarióticas vegetais apresentam uma parede celular. Além da membrana, ela também tem uma parede. Essa parede não está presente nas células eucarióticas animais. Ela só está presente na célula eucariótica vegetal e também nas células pro-carióticas, como a gente viu antes. Então, quem tem célula eucariótica, todos os outros organismos, menos as bactérias. Então, fungo, planta, alga, animal, protozoário, todo mundo tem células eucarióticas com núcleo. Agora, que a gente já viu as células, como é que descobriram elas, a origem do nome, os tipos de células que existem, vamos falar sobre as organelas citoplasmáticas. Que são essas estruturazinhas que vão estar presentes lá no interior da célula, no citoplasma das células. Vamos falar sobre as principais, né? A função das principais organelas citoplasmáticas que a gente tem, que a gente conhece, na verdade. Vamos lá. O que são essas organelas? As organelas vão ser estruturas que vão estar lá no citoplasma da célula e que realizam funções específicas. Vamos aqui conhecer essas organelas. Então, aqui a gente tem algumas aparecendo para a gente. Tem essa daqui, tem essa outra, tem essa outra. Tem muitas organelas aqui aparecendo nessa animaçãozinha que eu coloquei para vocês. Mas vamos falar sobre cada uma delas agora. Vamos lá. Primeiro, a organela que eu trouxe aqui para vocês é a que a gente chama de mitocôndria. Qual é a função da mitocôndria? A função da mitocôndria é realizar o processo que a gente chama de respiração celular. E nesse processo de respiração celular, a gente consegue produzir energia dentro das nossas células. Então, as mitocôndrias funcionam como se fossem as energias de fonte de energia, as usinas de fonte de energia do nosso corpo. Toda a energia que a gente consome, que a gente precisa no nosso dia a dia, elas estão sendo produzidas aqui nessas estruturas que a gente chama de mitocôndrias. E essas mitocôndrias estão presentes tanto na célula eucariótica animal, quanto na célula eucariótica vegetal. Elas não existem nas células procarióticas. E uma característica dessa mitocôndria é que ela apresenta o que a gente chama de DNA próprio e também uma dupla membrana. O que quer dizer isso? Tem uma teoria que é chamada de endossimbiose, que diz que antigamente essas mitocôndrias eram como se fossem seres vivos, viviam sozinhos, ali fora da célula. E por algum motivo, alguma célula foi lá e englobou essa mitocôndria. E por isso que ela ficou com uma dupla camada, né? Duas membranas. Teria a membrana que é dela mesmo, da mitocôndria, e a segunda camada é do organismo que englobou ela. E por que a gente está conversando sobre isso? Tem algumas doenças genéticas que elas vão estar relacionadas com esse DNA mitocondrial, que é o que está presente lá na mitocôndria, o DNA próprio dela. A gente tem DNA dentro do núcleo das nossas células, mas a gente também tem DNA aí dentro da mitocôndria. E uma curiosidade é que a gente só herda a mitocôndria da nossa mãe, porque a mitocôndria, olha a função dela, que é produzir energia. O espermatozoide, que é uma célula, ele chega cheio de mitocôndria, só que a concentração de mitocôndria vai estar ali, ó, no flagelo do espermatozoide. Quando esse espermatozoide encontrou o ovócito, ele vai fecundar, né? Entrar nesse ovócito e ele vai perder esse cabo, só vai entrar a cabeça do espermatozoide. E na cabeça, a gente só tem o núcleo do espermatozoide, que é onde está o material genético que foi herdado do pai. Então, as mitocôndrias que estavam no espermatozoide, elas são perdidas, ficaram lá no flagelo que não entrou no ovócito. Então, as mitocôndrias que a gente tem no nosso organismo, todas vieram da nossa mãe, não tem nenhuma que tenha vindo do nosso pai. Agora vamos falar sobre os ribossomos. Os ribossomos são organelas citoplasmáticas, que estão presentes na célula eucariótica animal, na célula eucariótica vegetal e também na célula procariótica. E a função desses ribossomos é produzir proteínas, fazer o que a gente chama de síntese de proteínas. Quando uma célula está se dividindo, ela precisa duplicar tudo que tem dentro dela, inclusive o material genético. E o material genético é uma proteína. Então, quem faz esse processo de duplicação é o próprio ribossomo. A gente também tem os lisossomos. Os lisossomos, eles são responsáveis pelo que a gente chama de digestão intracelular. Eles fazem como se fosse a limpeza ali na nossa célula. Tudo aquilo que não funciona mais, que não serve mais, os lisossomos vão lá, pegam eles e fagocitam, englobam ele, digerem aquilo que não serve mais e botam para fora da célula. Ele está presente na célula eucariótica animal, não está presente na célula eucariótica vegetal. E eles são formados lá no complexo golgiense, que é uma outra organela citoplasmática que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos lá. Aqui está o complexo golgiense. A função dele é modificar, armazenar e exportar proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático não granuloso. E, além disso, ele vai dar origem aos lisossomos e também aos acrossomos dos espermatozoides, que é a partezinha que está na cabeça do espermatozoide que é responsável por perfurar o ovócito e conseguir fecundar ele. E esse complexo golgiense, ele vai estar presente tanto na célula eucariótica animal, quanto na célula eucariótica vegetal. Não tem na procariótica. Aqui a gente tem o retículo endoplasmático granuloso. Ele recebe esse nome porque ele é cheio desses buraquinhos aqui. Na verdade, são... Esses buraquinhos que parecem buraquinhos, na verdade, são os ribossomos. Os ribossomos, eles grudam no retículo endoplasmático e ele vira esse retículo endoplasmático granuloso. A função desse retículo endoplasmático é a síntese e o armazenamento das proteínas, justamente porque o ribossomo, que tem a função de sintetizar proteína, está grudado ali nele. E ele vai estar presente na célula eucariótica animal e na célula eucariótica vegetal. Agora a gente tem o retículo endoplasmático não granuloso, que é aquele retículo endoplasmático que não tem os ribossomos ali aderidos à sua parede. A função dele é realizar o transporte dos aminoácidos, realizar a síntese de gordura, que são os lipídios, e também a síntese de carboidratos dentro da nossa célula. Carboidrato é açúcar. E ele vai estar presente tanto na célula eucariótica animal quanto na célula eucariótica vegetal. Aqui a gente tem os centríolos, que são aqueles que eu falei para vocês que pareciam fina. Aqui ele está mais parecido com macarrão, né? Aquele macarrão que a gente chama de penne. Qual a função do centríolo? Ele forma o citoesqueleto, que é como se fosse um esqueleto, um arcabouço da célula. E também são responsáveis por organizar o fuso mitótico na divisão celular. Quando a gente se corta para cicatrizar, precisa que as nossas células se dividam. O que organiza esse processo de divisão celular é o centríolo. E ele está presente somente na célula eucariótica animal. Não tem na procariótica e também não tem na célula eucariótica vegetal. Agora a gente tem um cloroplasto, que é uma organela específica das células eucarióticas vegetais. A função dele é realizar o processo de fotossíntese. E ele vai apresentar uma substância que a gente chama de clorofila, que é o pigmento que vai dar essa coloração esverdeada. A maior concentração de cloroplastos está na folha das plantas, por isso que elas têm aquela coloração verde. Mas eles também podem se encontrar na casca e também na raiz, só que em menor quantidade. E eles, assim como as mitocôndrias, também vão ter um DNA próprio. Agora o vaculo, que é outra organela que também só está presente na célula eucariótica vegetal. E a função dele é o equilíbrio hídrico, o controle de água ali dentro da nossa célula. Então, gente, a gente revisou muita coisa sobre células, sobre as organelas, os tipos de células. Espero que vocês tenham curtido a nossa aula de hoje, que tenham aprendido bastante, dado para revisar aquelas coisas que a gente já conversou lá no início do ano. Por hoje, a gente vai ficar por aqui. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas eu sei que a gente tem um encontro marcado na nossa próxima aula. Então, se cuidem aí do outro lado. E eu aguardo vocês. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.